Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar alguns exercícios utilizando um cabo de vassoura para iniciantes no treinamento de pernas. Vamos lá? Pessoal, todos os nossos exercícios hoje nós iremos utilizar um cabo de vassoura. Então o nosso primeiro exercício vai ser um agachamento. Vou posicionar aqui o cabo de vassoura, abrir as minhas pernas na largura dos ombros, as pontas dos pés levemente para fora e vou fazer o agachamento. Por quanto tempo? 45 segundos. Todos os nossos exercícios vão ser feitos por 45 segundos, três séries. Feito o agachamento por 45 segundos, nós vamos para o segundo exercício, que é a elevação de joelho encontrando com o cabo da vassoura. Então vou posicionar e vou fazer isso. Quanto mais rápido você fizer, melhor. A mesma coisa. 45 segundos. Feito isso, nós iremos fazer o terceiro exercício. nós iremos agachar e ficar na pontinha do pé. Agacha, abaixa o pé, pontinha do pé. Também 45 segundos. Feito por 45 segundos, nós vamos para o quarto exercício, que é a panturrilha. Nós vamos subir, descer. Subir. Fico por média de 3 a 5 segundos e desço. São exercícios para iniciantes e com o tempo você vai conseguindo avançar e melhorar o movimento. Pessoal, finalizamos mais um vídeo. Comente aqui embaixo o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Até a próxima!